Música Música Terve! Terve! E aí, você está aqui! E hoje vamos ver com isso. Agora é um momento. Nós estamos em Ilosar, Kilo 8. Nós somos o PASKA-BANDE. Olá! Olá! Onde está a Jukka? Alguém, alguém está com a alcoholista, alguém está com a rock'n'rollista. Como você está com a rock'n'rollista? Olha aí! Olha aí! O PASKA está com a cena da Cunada de Kukka. Só o dedo aqui! Joga na casa! E aí vai! Pra que a gente tenha e aí E aí E aí Obrigado.